Olá, meu nome é Guilherme Leite Garozzi, sou estudante de Medicina da UVV e, juntamente com Andressa Zaki Bazarella, Emily Matias Pereira e Isabela Cazer Lopes de Faria, todos estudantes de Medicina da UVV, orientados pelas professoras Vanessa Lacerda Potom e Mônica Barros de Pontes, fizemos um trabalho sobre a avaliação do conhecimento e da prática dos profissionais de saúde na promoção do aleitamento materno. Bom, a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e complementado a partir dos seis meses até os dois anos ou mais. E a importância dessa prática é comprovada e garante muitos benefícios tanto à mãe quanto ao filho, como ganho ponderal, estímulo ao desenvolvimento do sistema imune, prevenção de doenças e, claro, o estabelecimento de um vínculo entre a mãe e o filho. E o apoio dos serviços e dos profissionais de saúde a essa prática é fundamental para a obtenção de bons índices, tanto quanto à duração do aleitamento, quanto também a sua qualidade. E o objetivo do nosso estudo foi justamente avaliar o conhecimento que os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem têm quanto à prática de ações de incentivo à amamentação. Nosso estudo foi um estudo transversal e quantitativo em que foi aplicado um questionário a todos os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que aceitaram participar, que atuam em quatro unidades de saúde de Vila Velha. A Unidade de Atenção Primária Saúde de Vila Batista, a Unidade Básica de Saúde de Jardim Marilanja, a Unidade de Saúde da Família de Terra Vermelha e a Unidade de Saúde da Família de Vila Nova. E as entrevistas foram realizadas de forma individual e anônima, em um único momento, com cada um dos profissionais e, no total, foram entrevistados 21 médicos, 17 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem dessas quatro unidades de saúde. Então, participaram do estudo autores 72 profissionais, sendo 23,6% médicos, 23,6% enfermeiros e 52,8% técnicos de enfermagem. E a proporção de respostas iguais entre médicos e enfermeiros foi semelhante na maioria das perguntas. Já os técnicos de enfermagem tiveram algumas respostas significativamente diferentes. Apesar disso, os médicos tiveram score de acerto maiores em todas as questões. E o que concluímos do estudo foi que, de fato, não houve diferença estatística significativa entre os profissionais que haviam recebido capacitação e os que não haviam recebido. Mas, observamos que o nível de conhecimento dos profissionais de saúde varia, principalmente, de acordo com o nível de escolaridade, sendo que os técnicos de enfermagem, de fato, possuem menos conhecimento sobre o aleitamento do que médicos e enfermeiros. Bom, esse foi o nosso trabalho e agradecemos as nossas orientadoras, Vanessa Lacerda Potom e Mônica Barros de Pontes, por sempre estarem presentes para indicar a direção correta que o trabalho deveria tomar. Deixamos também um agradecimento especial às unidades de saúde de família de Vila Velha e todos os profissionais que se disponibilizaram para participar do nosso estudo. E agradecemos também à Universidade de Vila Velha e a todos os professores pela elevada qualidade de ensino oferecida.